Como fazer marketing digital para uma loja que só vende offline? Galera, bom dia! Eu sou o Danilo Abadano Topo e antes de mais nada te convido a se inscrever no nosso canal e apertar aquele sininho lá embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai estar postando para te ajudar a alavancar o seu negócio na internet. Hoje a gente vai falar de marketing digital especificamente para aquelas lojas que ainda não vendem online ou porque acham que não dá retorno, já testaram se deu certo ou porque ainda estão pensando se vai funcionar ou não. E o gancho veio de uma conversa, um papo que eu tive com o lead, que ele falou eu estou fazendo várias campanhas no Face, no Instagram, o pessoal está engajando muito mas o meu problema é que eu não consigo levar as pessoas para a loja física para eles comprarem. Eu consigo até fazer algumas compras manuais pelo WhatsApp, Inbox e tal, mas a gente até entrega ou eles vão na loja para comprar, mas é muito difícil mandar as pessoas para a loja, para comprar na loja física mesmo. Então vamos lá, qual é o problema aqui? Primeiramente vamos identificar o primeiro desafio. O desafio é que as pessoas têm dificuldade, podemos dizer, em sair de casa para ir para a loja offline, online para a loja física. Então isso poderia significar ou que você não está falando com as pessoas certas, né? Porque não adianta, né? A gente sabe que da importância do engajamento online, mas querendo ou não, o nosso objetivo final é sempre a venda. Então ter um maior engajamento do mundo sem ter uma venda é uma estratégia que realmente não funciona. O problema que a gente então identificou é que a gente está trabalhando diretamente do engajamento online para a venda offline. Então como é que a gente resolve isso? A gente quer uma ligação, estamos falando com pessoas que estão ainda na fase de engajamento. Então ao invés de mandar eles para comprar na loja, a gente quer mandar eles para criar com eles um engajamento na loja. Então aquela atividade que você está fazendo online, faz uma coisa parecida offline. Então a pessoa não vai sair de casa para ir na loja para comprar, mas vai sair de casa para complementar a experiência positiva que ela já está tendo online, né? Complementá-la com uma experiência offline. Por exemplo, se você tem uma loja de vinho, você pode criar um evento de degustação da sua loja. Se você tem uma loja de roupas, pode criar um evento falando das tendências de moda para aquele seu público. Então você cria algumas campanhas de engajamento e leva o engajamento para o online, para a pessoa que já fidelizou de alguma forma com a sua marca, para o offline. Então você não fala vai para a loja para comprar, mas vai para a loja para ter essa experiência de engajamento, para entender as tendências da moda, para fazer essa degustação conosco. Claro que a pessoa depois vai na loja e aí a gente faz um trabalho mais de fundo de funil dentro da loja. Então o trabalho de levar a pessoa para a fase de engajamento, para a fase de venda, não tem que acontecer online, tem que acontecer offline, na loja física. Então a estratégia é vencer esse desafio, criar uma experiência na loja física e levar as pessoas para a loja física para ter essa experiência. Caso elas ainda não queiram, estejam dispostas a fazer isso, infelizmente significa que você está falando com o público errado ou porque está muito longe, então tem um problema geográfico ou porque a pessoa não se encaixa com o público ideal, digamos, para comprar o seu produto. Espero que fez sentido para você, caso não esteja de acordo, caso você queira complementar, pode deixar um comentário aqui embaixo. Só não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que poderia se interessar nesse tipo de assunto e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!